Sempre a gente fica feliz de ver profissionais que trabalham com ciências da vida, tendo a possibilidade de ocupar um espaço no Parlamento. A gente presenciou aqui várias vezes a Mercedes, veio aqui no âmbito da Comissão de Mudanças Climáticas. Durante os debates do Código Florestal também, nós tivemos o pessoal da Exalc, da USP. E, recentemente, foi considerada a quinta melhor universidade em ciências agrárias do mundo. E sempre é bom ver colegas que trabalham com uma ciência que é bem diferente das demais chamadas ciências duras. Tanto que, se você procurar nos livros de filosofia da ciência, a história da ciência, você raramente vai encontrar uma análise que inclua biologia, evolução. Em geral, os exemplos são dos físicos, da mecânica, da química. E, ao mesmo tempo, se você olhar dentro do direito da filosofia, ou mesmo das ciências duras, você vai encontrar teorias e teses que perduram há séculos. E, se você olha, por exemplo, dentro da biologia ou da ecologia, um professor que ensinava na década de 60, hoje, ele ensina coisas totalmente diferentes. Então, existe essa particularidade, e eu queria, inicialmente, fazer essa fala de agradecer a presença de vocês e também a iniciativa de trazerem esse tema numa revista do Porte, que é uma Science. Enfim, na nossa parte, a gente centrou bastante no que é o nosso trabalho aqui, para tentar fazer a interface entre o que está levantado no artigo e o nosso, digamos assim, o nosso dia a dia, em termos da legislação brasileira, das previsões constitucionais. Então, inicialmente, são dados que estão no artigo, quer dizer, esse número aí de 2,2 milhões de quilômetros quadrados inclui, estou presumindo, unidades de conservação em terras indígenas. Quando vocês colocam o dado que é 12,4 das áreas, eu presumo que são das áreas terrestres protegidas, porque as áreas, reservas marinhas são, aí o número é bem maior, as maiores reservas, unidades de conservação são marinhas, algumas das maiores. Então, esse número representa em torno de 26% do território brasileiro, sobretudo na Amazônia, com o programa ARPA, que também os autores citaram, que nos últimos 10 anos o Brasil se posicionou com destaque na criação de áreas protegidas no mundo. Só esse programa, ele criou em torno de 320 mil quilômetros quadrados, e ele está só na primeira etapa. Então, há outras etapas para o programa ARPA, com esses efeitos em relação ao controle do desmatamento e a redução dos gases de efeito estufa, como foi colocado. Então, eu, no caso das áreas protegidas, faria a seguinte análise. Vou colocar aqui no que presumimos como ameaças externas e internas. Então, a gente espera contribuir com a bola que vocês estão levantando e trazer outras aqui à discussão. A tese do artigo é que as hidrelétricas e a mineração seriam, então, um fator de pressão, tanto que são citados projetos de lei específicos para esses setores. E nós enxergamos outros problemas, talvez até mais graves, no caso da Amazônia, que é a questão da regulação fundiária, das grandes extensões de pecuária extensiva e de baixa produtividade. Então, esse é um problema que a gente acredita que precisa também ser enfrentado, em relação à pressão sofrida pelas áreas protegidas. Nós, anualmente, aguardamos, alguns com mais expectativa que outros, os dados divulgados pelo Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais. Esses dados, eles são baseados no corte raso da floresta, quando o sistema é o PRODES. Então, esses dados anuais que a gente conhece são os dados do sistema PRODES. Acontece que o INPE tem um outro sistema que se chama DEGRADE, que ele avalia, ele estima a perda por degradação. Não é corte raso, mas são áreas que, nos próximos anos, possivelmente se tornarão desmatadas em corte raso. E, se a gente observar, os dados do DEGRADE, eles não são tão bons como os dados do PRODES. Só destaco ali, por exemplo, no ano de 2011, na Amazônia Legal, foram desmatados em torno de 25 mil quilômetros quadrados. Desmatados não, desculpe, degradados, 25 mil quilômetros quadrados. Se você analisa os dados do PRODES, Pedro, você vê que, em 2011, foi um pouquinho mais de 5 mil quilômetros quadrados, e essas são as conquistas que o governo publica, divulga, como trunfo, e realmente isso é importante. Mas eles são dados distintos. O que está no DEGRADE é independente do que está no PRODES. Em termos de ameaças internas às áreas protegidas, nós enxergamos a extrema carência de recursos humanos e de infraestrutura. Um levantamento de 2008 do Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade, que é a autarquia responsável pela gestão das unidades de conservação federais, aponta que, em torno de 82 dessas 299, os 6 federais não tinham chefe de unidade, 173 sem nenhum fiscal, e mais de 200 sem plano de manejo. E os autores citam, inclusive, uma iniciativa do Ministério Público Federal, realizada esse ano em defesa das unidades de conservação. E eu fui perito do Ministério Público Federal durante quase 10 anos, então é uma instituição que eu conheço bem, que eu reputo de grande qualidade, e os técnicos que trabalham ali também. E o MPF divulga o dado que 95% dessas UCs federais têm problemas de regularização territorial. E eu levantaria um outro, que é a questão das fontes de financiamento. Você pega uma unidade de conservação aqui, em Brasília, ou a próxima aqui, por exemplo, Chapada dos Veadeiros, aí você vai conversar com o chefe da unidade e você ouve coisas que você não acredita, que o cara não tem um caminhão para rodar dentro da unidade. Coincidentemente, eu interagi muito, por trabalho, com a unidade da Chapada dos Veadeiros, que é o Parque Nacional da Chapada dos Veadeiros, e o chefe da unidade tinha vindo recentemente do Parque de Anavilhanas, que é um parque enorme na Amazônia. E, assim, ele trocava tiro com caçador, com desmatador, e ele queria sair de lá a todo custo, ele sofreu ameaças, enfim. Eu vejo as ameaças internas às unidades de conservação como um problema gravíssimo, que a gente precisa abordar e a gente precisa levantar. Temos muitos colegas que estão ali dentro, trabalhando nesses órgãos que gerem as unidades de conservação, e a gente vê a enorme dificuldade que eles enfrentam. Em relação às previsões legais, nós temos a lei do SNUC, em que ela define que, como no artigo de vocês, vocês fizeram recorte para a unidade de proteção integral, assim, pelo menos eu, no anexo, vocês listavam isso. Então, para a proteção integral, o SNUC atualmente veda o uso direto dos recursos naturais, salvo as exceções, os casos previstos na própria lei. Mais à frente, nos artigos 47 e 48, você tem uma previsão de que órgãos ou empresas que sejam usuários de recursos hídricos, ou que se beneficiem pela existência da unidade de conservação, se beneficiem para gerar energia ou para suprir água para abastecimento humano, elas deveriam apoiar financeiramente as unidades de conservação. Isso exige um regulamento, e até hoje esse regulamento não saiu. Então, nós temos casos, como aqui em Brasília, aí essa imagem é uma visão aérea do Distrito Federal para mostrar o poder de uma unidade de conservação. As manchas verdes, nós temos ali mais em cima, à direita, águas emendadas, que é uma estação distrital. A maior área é o Parque Nacional de Brasília. Que aí eu vou só mostrar para vocês, aqui embaixo das nuvens, é o reservatório de Santa Maria. Fornece 21% da água para o plano piloto. Então, aqui a gente tem uma questão que é até de segurança nacional, porque toda água que vem aqui para o centro de poder, ela vem daqui. E nós temos uma questão que a companhia de águas, ela não cumpre a risca, o que está previsto na lei, porque não existe a norma. Então, existe, assim, um apoio à unidade de conservação, eles vão lá e fazem determinadas ações pontuais, mas não existe, por exemplo, uma retribuição financeira como a lei exige. Por que a gente aponta isso? Porque, eventualmente, há outros casos no Brasil, se eu não me engano, o Parque Nacional da Tijuca, uma unidade de conservação se prestaria, por exemplo, a isso. Proteger recursos hídricos para abastecimento humano. Se isso não afetar a integridade da unidade, ok? E, enfim, em relação a outros usos, a gente... Eu não tomaria uma conclusão precipitada, mas, a princípio, quer dizer, se há uso dos recursos naturais da unidade, isso traria algum tipo de benefício, ou como fonte de financiamento para a unidade de conservação, enfim. Em relação à matéria citada no artigo, que é esse IPL 3682, de 2012, ele dispõe sobre a mineração em unidade de conservação. Então, naturalmente, ia sair um projeto de lei tentando fazer isso. Então, assim, se a própria lei do SNUC diz que os usos em unidade de conservação de proteção integral só serão aqueles previstos na lei, uma hora ia sair algum projeto de lei para prever um uso. Coincidiu de ser o caso da mineração, porque muitas unidades de conservação têm, sob o seu solo, no seu subsolo, imensos recursos naturais. Aí você tem duas possibilidades. Ou você altera, por lei como exige a Constituição, os limites da unidade de conservação, isso tem sido feito, nós temos agora o caso do Parque da Canastra, ou você vai alterar a própria lei do SNUC. A colega mostrou o projeto de lei, acontece que já tem um substitutivo, ainda não foi aprovado. No texto do substitutivo tem esse dispositivo, que coloca uma prévia autorização legislativa para o Executivo criar uma unidade de conservação integral. Eu que coloquei aquela observação em vermelho, porque a unidade de conservação é como se fosse um órgão público. E o Presidente da República, ele tem a prerrogativa constitucional de criar órgãos, a iniciativa dessa lei. Então, aí é uma questão que o Ronaldo e o time dele é que vão ter que se pronunciar, o pessoal de constitucional, mas está um pouco esquisita essa previsão. A outra questão, e aí eu vou fazer uma analogia com o Código Florestal, olha como que ficou no substitutivo. Fica vedada a criação de unidade de conservação da natureza em áreas com favorabilidade geológica, considerando a concentração de minas e com recurso estratégico para a geração de energia elétrica. Pode passar para o próximo, que eu vou contextualizar isso aqui, já estou para os finalmentes, tá, Romar? Aqui eu vou explicitar a minha visão sobre o assunto. O Código Florestal, recentemente, sofreu uma grande reforma que fragilizou, digamos, a proteção da vegetação nativa no Brasil. Vamos chamar assim, tá? E aí, todo mundo diz que o agronegócio foi e acabou com o Código Florestal. Eu tenho a seguinte interpretação. Pesaram tanto a mão em cima do produtor rural, achando que, com medidas duras, você ia resolver o problema, e aquilo ali é um decreto de 2008, que penalizava por hectare 5 mil reais o produtor, que não averbasse sua reserva legal e não recuperasse sua RL e APP. Coincidentemente, alguns meses depois que esse decreto foi editado, o projeto da reforma do Código Florestal começou a andar. Um projeto que estava desde 1998 paradinho, assim, tinha pouco, andado pouco. Ou seja, o agronegócio falou o seguinte, é um setor econômico forte, que é taxado de desmatador, e eu aqui coloco, não me sinto confortável de colocar nesse aspecto, porque você tem agricultores que seguram aí a balança comercial, se você tem desmatadores, aí é um outro caso. Mas estou falando de agricultura. Eu acho que o diálogo é que seria o mais importante, é por isso que eu estou puxando esse tema, e os colegas do artigo também reforçaram muito isso, do diálogo, para que se evite isso, porque quando você entra com não pode, não pode, não pode, e agora eu vou punir e tal, o tiro pode sair pela culatra. Então, é melhor você tentar dialogar, eu acredito nisso. Rapidamente, no caso das terras indígenas, que também é mencionado, a própria Constituição prevê essa possibilidade na forma de uma lei. Naturalmente, iria vir essa lei, que é o PL, que também é citado no artigo. Ele tem um substitutivo na Comissão Especial desde 2008, ele ainda não foi votado, existem alguns projetos de lei no Senado para regular essa questão, e é um tema muito complexo, não é da minha área, mas eu tomei a liberdade de consultar o Felipe Basile, que ele é especialista em direitos indígenas, e o Felipe nos diz o seguinte, olha, a situação atual sem legislação, ela é muito complicada, porque você tem, atualmente, na Reserva Iana Humana, está tendo uma grande operação entre a FUNAI, Polícia Federal e Bama, e foram presos 120 garimpeiros, 80 já foram deslocados para a Boa Vista, e a FUNAI não tem dinheiro para bancar 500 litros de gasolina para trazer os 40 que os caras estão presos no meio da floresta, e os índios estão querendo matar eles. A Reserva Roosevelt é um caso, então, que aí é uma... E você olha a degradação na Reserva Roosevelt, para extração de diamante, Então, o que nós queremos? Barrar a mineração ou trazer essa atividade para o guarda-chuva da lei? É uma questão que a gente precisa discutir, e para isso exige um diálogo entre os setores do governo. O que nós observamos, e a Mercedes talvez aqui na mesa seja a pessoa com mais propriedade, porque ela trabalhou recentemente, há alguns anos no MCTI, é que o MMA não se entende com o MAPA, que não se entende com o MME, e aí, bom, aí a confusão está criada. No caso das empresas mineradoras, nós vemos que é mais adequado você ter uma mineradora explorando com a licença ambiental, do que você ter, difuso ao longo da Amazônia, milhares de garimpeiros explorando, e é a lei da selva, tá, gente? É a lei da selva, é espingarda, é... E o Estado não recebe nada por isso. E até para responsabilizar que a Constituição exige, né, e prever a responsabilização por dano ambiental, você tem enorme dificuldade, enquanto que se você tem uma empresa mineradora que está num sítio específico, que a jazida não sai dali, você tem enormes possibilidades de maior controle, tá? E uma última observação que faríamos é que, em relação às hidrelétricas, tá, nós falamos do controle das emissões no Brasil, e nós temos que lembrar que o papel das hidrelétricas é muito importante, tanto que no plano setorial de mitigação e adaptação para mudança climática, o setor de energia, o plano é o PDE, é o plano decenal de energia, onde a energia hidrelétrica ocupa uma posição importante, tá? Então, são essas observações que faríamos, e aí a gente fica aberto ao debate posteriormente. Desculpa ter passado do tempo. Não, tá, tá bom.